Abertura 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 Por si só tudo se acaba pela manhã Contra a mão e o medo veio quando acordei Foi assim que comecei a te entender Vai saber quem foi Evitei ou não Já imaginava que ia ser assim Eu fudei com o fim em vão E nada que seja tão ruim Evitei ou não Já imaginava que ia ser assim Eu fudei com o fim em vão E nada que seja tão ruim E antes de dizer tudo Pegue aquilo que já foi seu Não existem sortudos Pergunte a quem diz que não sofreu Paraíba Paraíba E... E... Não esquece... Abertura